Olá, moradores de Santos, nós estamos aqui para informá-los que o navio da MSC Ciavil estará chegando amanhã no Porto de Santos com seis tripulantes confirmados com sarampo. Não há motivo de pânico, eu peço que todos fiquem bem tranquilos, porque nós, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica e com apoio da Anvisa, estaremos fazendo bloqueio vacinal dentro do navio. Portanto, não há necessidade de correr ir às unidades, porque nós estamos fazendo todas as ações e Santos também possui 95% de cobertura vacinal. Então, vamos ficar tranquilos, essa é uma ação pontual e nós estamos preparados para termos o sucesso.